A situação das centrais nucleares japonesas atingidas pelo tremor de terra preocupa a Agência Internacional de Energia Atómica e toda a comunidade internacional. Euronews foi ouvir a opinião de um perito do Instituto de Radioprotecção e Segurança Nuclear de França, um dos países com maior incidência de nuclear. Houve um incêndio na sala das máquinas, no sítio onde se produz a eletricidade de uma das centrais, a de Onagawa. E para os dois outros locais, Fukushima nº 1 e nº 2, há aparentemente dificuldades para arrefecer o núcleo de um dos edifícios reator. Quais são os riscos que isso pode provocar a curto e longo prazo? O reator aquece e pode dar-se a fusão do núcleo e, portanto, a dispersão. As consequências podem ser bastante graves. Estamos, portanto, numa configuração como a de Chernobyl? Não, porquê? O reservatório do reator está num complexo hermeticamente fechado, o que não era o caso para o reator de Chernobyl. Imagino que numa central haja sítios onde há produtos ou resíduos radioactivos armazenados. Numa central nuclear há instalações onde são tratados os detritos e, portanto, nas quais se encontram matérias radioativas. É muito provável que o tsunami tenha dispersado esses elementos radioactivos. A maior contaminação será na água do mar que inundou vastas zonas. A maior contaminação será na água do mar que inundou vastas zonas.